Foi em 2017 ou 2018, mas tenta que Deus te abençoar, Deus te abençoar, Deus te abençoar em toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, Jesus! Vamos ouvir a palavra do Senhor, diga a glória a Deus, para também você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 25, Lucas capítulo 21, versículo 25, louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer, o salmista vai dizer que ele deitou-se e dormiu, despertou-se porque o Senhor lhe sustentou. Eu tenho a convenção, irmãos, que estamos aqui nesta noite, nada mais, nada menos, é graça, favor não merecido. Nós não merecemos aqui, mas a graça do Senhor nos consome a instruir a palavra para a igreja, em nome de Deus. Como o exagero, o evangelho, a missão nunca sabe o provente, o provente segundo, diga, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Ele acha que eu também. O mal seja Deus. Passei a fazer menção do texto que diz, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre a terra, a aflição das nações, com perplexidade ao mar e às ondas, os corações dos homens desfalecerão com medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão amalados, e Ele, então, virá o Filho do Homem, vindo em uma nuvem com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Amém? A ativarção da vida para o seu irmão, Ele virá. Ele virá. A ativaralação do Senhor, glorificando, Senhor, amor e Deus, Senhor, amor e Deus, 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 amor e Deus. Que ouvimos a falada acerca da volta de Cristo Embora se diminuiu em cima dos antários A falada acerca da volta de Jesus Mas a verdade é que Deus ainda tem levantado Mulheres e homens de Deus para falar acerca da sua vida E para eles ter uma pergunta em minha mente E fica na mente de muitos crentes É, pregador, Jesus volta E eu fico, darei procedimento à minha vida normal Ficarei triste porque Jesus voltou e eu fiquei Mas não vou abandonar a fé Vou continuar firme Meus irmãos Se fosse fácil Jesus voltar E quem ficar nessa terra Dar continuidade à sua vida Seria muito fácil Porque estamos vivendo Ou estamos vendo em nossos meios Uma geração que tem vivido como Jesus não fosse mais voltar Uma geração que tem vivido de qualquer maneira De qualquer forma Todavia o mundo não vão ver a igreja desaparecer da terra Mas o mundo vai perceber Que aquele povo que faz barulho Não pode haver a igreja desaparecer da terra Não pode haver a igreja desaparecer da terra O evangelho de Mateus O evangelho de Marcos O evangelho de Lucas O evangelho de Lucas Ele diz Nunca houve e nunca haverá dias como este É esse terça em que nós fizemos sessão Ele não fala da primeira volta de Cristo Porque essa primeira volta de Cristo Cristo vem somente para a igreja Mas na segunda vida de Cristo Cristo vem somente para a igreja E nesse sábado O evangelho das revelações da meu calypice Capítulo 1, versículo 7 E todo erro verá E toda língua confessará Que Ele é o Senhor Que Ele é o Senhor Ele é aquele que subiu ao Calvário Ele é aquele que não foi desportada Ele é aquele que colocou uma coroa de espinho na sua cabeça E morreu, ficou na sexta, sábado E no domingo de manhã Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou É tudo o que a Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer Quando Jesus, o evangelho de Mateus capítulo 24 Vai dizer-se os princípios das dores E segundo um texto Nós vamos ver um versículo Que por multiplicar a ilimidade de muitos O amor de muitos E se guiar irmãos Porque hoje em dia as igrejas estão vazias Isso não é por causa que fulano fez coisa de muito com ele, não Isso é pecado Qualquer uma coisa é certa O pecado afasta nós de Deus Não Deus quer se afastar de nós Mas é nós que afastamos de Deus Eu me lembro lá de Adão Adão estava-se no jardim Adão tinha-se um relacionamento com Deus Deus tinha-se a autoridade de ter seu jardim Ter-se uma intimidade com Adão Ter-se um relacionamento com Adão Mas depois que Deus fala com Adão Adão De todas as árvores O campo do meresse Mas somente a árvore Que traz o conhecimento do bem e do mal Dela não come o porquê Porque no dia que dela comer Certamente morrerá Se não o internasse Deus faz na época Diante das estrelas E Adão E a sarrafa se é mulher Quando Deus faz a mulher Adão vai dizer Essa será chamada de mulher Adão Vou comer força na casa de mim Eu sou meu Eu sou o carro da minha carne Então a Bíblia vai dizer Que a serpente ela sai Já suba nos outros animais Vai chegar a derva Vai dizer Pode comer naquele fruto Deus sabe que no dia que dela Você souber Você se aconete Vai ter o conhecimento do bem e do mal É como o mundo E é o seu paladão Ou o céu Ou que depois Você é varia Todo o reino Se tudo Os olhos Eles são abertos E eles têm Se não Não Então Eles se escondem A Bíblia vai dizer Que a escola Foi de figueira Uma jovem Com o teu Jesus Relacionamento Com a Deus Desse até aquele jardim Na minha Conjecritura Eu imagino Deus a posição onde contrava Adão, quando Deus desce ao jardim, Deus não vê Adão, Deus não vê Eva, e Deus desce a andar no jardim, Deus que não começa a dizer Adão, Adão esconde-se da presença de Deus, Adão se esconde, vamos ver esse paixão, luta da sede, destina da sozinha, todas as festinhas despegando-se, deixando o alto, e o perigo e o perigo até nos acordos, e o perigo até nos acordos, o perigo até fala, você pecou, vai me encher, você é culpa, vai me encher, você fez aquilo, vai participar da Santa Fe, e o perigo fez aquilo, e o perigo ainda vai continuar orando, muitas das vezes o inimigo vem nos apontar, muitas das vezes o inimigo vem nos aguentar, mas o homens serve-se do texto, mesmo que se o rei me encher, Deus sai, Deus está assim, sou o vaso direito a sede, eu perigo me encher, Adão caderaيرة certa, Adão cadera certa, Vão caderação cota, a tua 약간, não salta, ele sim da voz de Deus, Adão, mas eu tive t pibe, não tinha medo, quando eu soubesse ouvir Estraram-se em mim, Nicolás Apagos, mas se ele deramciado, tem a sensibilidade de ouvir a grande, por Ele só vem um sede ao pai, tem O meu filho teve a sensibilidade, a voz de Deus não deixou a desgança, meu. Esse é a mística, fala de uma segurança, cadê você que ainda tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Aleluia! Aleluia, cara! Não voltando para o texto, o texto em que vemos nós vamos falar da vida de Cristo, que é vir buscar sua igreja vestida, quando Cristo vai inconsciente, Cristo arrebatou a igreja, pregador, e eu fiquei, a Bíblia diz que nunca houve, e nunca haverá dias como esse. Mas que dias são esses? A grande tripulação. A Bíblia vai dizer que a grande tripulação dura sete anos, mas só que ela divide em duas partes. Em três anos e meio vai ter função para esse mundo, aonde o anticristo govina na terra, aonde nós temos que vai celebrar o chique da peste. Quando isso tudo acontecer na face da terra, a igreja não vai estar aqui para contemplar isso, porque já foi avivapada. A Bíblia então vai dizer que naquele grande dia, ninguém come, ninguém bebe, se não tiver a marca da peça. Ou um tiro pegado na sua mão, ou uma fronte, porque é o anticristo, porque esse mundo está sentindo preparado com o anticristo. Passou esse dia, eu fui no banco, quando eu cheguei no banco, aquele pessoal que atende no caixa, que estava comentando, dizendo, daqui a pouco não vai ter mais cartão. Eu concordei, porque os bandidos lutam nas vezes, e quando vai roubar, eles chegam a carteira e muita gente pede cartão. Então, para facilitar, para não ter como, um bandido não roubar cartão, e aquela pessoa nunca se cartão. Nós vamos começar a conjunturar uma pulseira, essa pulseira que vai ter um chique, que aonde essa pessoa estiver, Ela coloca essa pulseira, e ali o cartão dela é adaptada naquela máquina. Nós estamos sempre no futuro dia, na face dessa terra irmã. Este mundo está preparando o anticristo, este mundo está sendo preparado para o anticristo. Mas vem direto do anticristo do mundo, preparar o mundo para receber o anticristo. Deus está preparando o anticristo do anticristo do anticristo do anticristo do anticristo do anticristo. Deus está preparando o anticristo do 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 O Senhor é o Senhor dos Exércitos, o Senhor é o Senhor dos Exércitos. O Senhor é o Senhor dos Exércitos, o Senhor é o Senhor dos Exércitos. O Senhor é o Senhor dos Exércitos, o Senhor é o Senhor dos Exércitos. O Senhor é o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. O Senhor é 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 o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. O Senhor é o Senhor dos Exércitos. 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 com Deus.